Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Oves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Agora uma oportunidade pros MCs que querem divulgar sua música aqui no canal, tá ligado? Vou deixar passando um número aqui, o número vai tá na descrição também, mano Vocês chamam nesse número que vai tá pela metade do preço E todo o dinheiro que a gente ganhar com o canal, mano, a gente vai usar com o canal mesmo, tá ligado? Inclusive eu tô construindo um estúdio ali, quem viu nas histórias do canal mesmo, tá ligado que eu tô construindo um estúdio A gente tá montando cenário, tem uns móveis, tá vindo bastante coisa nova pro canal, tá ligado? Então quem quiser anunciar, mano, ser um patrocinador no canal, chama nesse número aí, mano Que vai tá tudo pela metade do preço, demorou? Ajuda nós aí, que a gente vai ajudar também E o canal tá com uma média muito boa de visualizações, tá ligado? A maioria dos vídeos batendo mais de 100 mil visualizações, acho que é muito bom pra vocês aí, tá ligado? Então roda a vinheta e vamos que vamos E acabou a viralização no áudio, mano, em que um cara fala Que o Pose acabou apanhando lá na Cidade de Deus, tá ligado? Vou deixar um trechinho desse áudio pra vocês aí Caralho, o Pose tomou um pau lá na CDD, rapaziada Que parada, hein? Aí ele falou pro cara assim Sou milionário, porra Puxou um patacão de dinheiro Puxou também um patacão de dinheiro Esse cuzão do Pose fingindo que ia jogar o dinheiro avanço Sou milionário, porra Vocês tem recalque, é? Tem recalque? Então toma, ali O socão na cara logo A gente tem recalque, é o caralho, é a topa do rapá Vai lá chorar lá no 15 Vai cantar pra polícia, vai cantar pra milícia Aqui no Karatê não, irmão Aqui no Karatê é só pitbull brabo Pegaram ele lá no Karatê, velho Lá no Karatê Não, os caras lá do 15 lá pegaram ele Pô, ele apoiou porque ele tava voando alto Eu acho que ele voou alto demais, cara Cortaram as asas dele E após ver que esse áudio viralizou O Pose desmentiu, mano Falou que nada disso aconteceu E mandou um recado pra esses caras aí Confere aí Oi, que papapá é esse aí Do Pose maluco aí Pra lá, Pose maluco pra cá Porra Pose maluco só parte Que ele pique, nossa Vai tomar no cu Oi, recalcadão Filha da puta Desgraçado Viado Esses bagulho é complicado, né? Quando o cara tá estourado, mano Sempre aparecem umas fake news Com o nome do cara, tá ligado? E acaba viralizando Porque o nome do cara é muito buscado na internet E acaba que essas paradas viralizam mesmo Mas e aí, cara O que vocês acham? Isso é verdade? Isso é mentira? Deixa suas opiniões aí no comentário Tomara que seja mentira, né, mano? Porque o cara tá numa fase tão boa da vida dele Então ele tem que procurar a paz mesmo Focar no trampo E ir só lançando as bravas, tá ligado? Inclusive Eu vou estar lançando um vídeo aqui Falando de algumas músicas Que tá pra sair dele inédito, tá ligado? Mas, mano E o brasileiro não tem limite mesmo O MC Teuzinho fez uma música Sobre a terceira guerra mundial E agora Outra MC também fez outra música, mano É o MC com os três, tá ligado? Ele fez a música Avisa o Irã Ah, e também saiu música nova do MC Rick Com a produção do DJ Ferreira O DJ Ferreira é um DJ aí de São Paulo, tá ligado? Vou deixar um trechinho da produção Quem quiser gravar com o DJ Ferreira, tá ligado? Vou deixar um número aqui Pra produção dele aqui E vocês chamem ele aí, mano Moleque é bom, hein? Confere no trechinho da música Que saiu com o Rick Aí sempre quando eu coloco uma música de vinheta O pessoal fica perguntando Que música é essa? Que música é essa? Que música é essa? A música que eu coloquei de vinheta hoje, mano Foi a música do MC menor da C3 e CBzinho, tá ligado? Essa música não saiu ainda Vai sair dia 28 no canal lá da GR6, beleza? Então só pra informar vocês aí mesmo Porque o pessoal sempre pergunta, mano Que música é de vinheta? E às vezes não tem E você fica procurando no YouTube aí E por último o menor MR foi lá pro Rio de Janeiro Fazer uns trampos diferentes, né, mano? Vou deixar alguns stories dele aí pra vocês Ó, um salve salve e um alô Meus fãs do Rio de Janeiro Alô, geral do Rio Estarei presente aí hoje e amanhã Vamos fazer uma gravação de videoclipe Junto com meu parceiro Celso Ataíde Junto com a mente com a taça das favelas, hein? E agora é que vem novidade, hein? Ô, Glória! Desconto? Não, é, vai ter que ter desconto Tem que ter desconto Oxi, dois por quinze Vai ser três por quinze Três por quinze Ó Nossa, ele é simpático Dá um salve, então Ó, meu parceiro Raí Tamo junto Logo mais tô chegando aí no Rio de Janeiro, família Vamos tá gravando amanhã lá na Penha Taça das favelas Música nova Aí, ó Aguarda, hein? Conexão RJ Esperando o homem chegar Ô, Glória! Hoje eu tô acompanhado, hein? Partiu RJ? Ah, partiu RJ Com melhor, ele tá ligado Menar em mim, hein? Ô, Glória! Hoje o Maio tá com nós Cinco estradas Chega Quer um lanche aí, ó? Ai, droga Tem lanche? É água Chegamos aqui no Rio, família Não encontramos mais nada aberto Restaurante, nada Tudo fechado Novamente Tô vivendo de McDonald's Complicaram Ô, Fábio tá tudo brocado Fábio tá forte, né? Filha, acordamos Tchau, tchau! Obrigado.